Nossa, está muito chique essa entrada aqui. Isso é bem impactante. Bom, em primeiro lugar, pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Carlos e a toda a equipe da Superlógica pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. Só para entender aqui hoje, quem aqui é founder? Perfeito. Quem trabalha em startup? Ótimo. Quem aqui já levantou mais de um milhão de reais? Quem aqui já levantou mais de três milhões de reais? Quem aqui já levantou mais de cinco milhões? Ótimo. Perfeito. Bom, a gente vai falar sobre vários temas específicos. Em primeiro lugar, a gente vai dar um overview sobre o mercado de venture capital e entender exatamente como fundos, como a OneVC e vários outros fundos são compensados, quais são as dinâmicas do nosso mercado, todos os incentivos e como eles estão organizados e alinhados. E depois falar um pouco sobre várias dicas bem táticas que a gente passa para todos os nossos empreendedores e empreendedoras e para o nosso portfólio sobre como levantar capital de uma forma eficiente e bem feita. Eu já estou no Vale do Silício há cerca de seis anos, já tem dez anos que eu moro nos Estados Unidos e, de uma certa forma, sentei em quase todas as cadeiras diferentes dentro do mercado de tecnologia antes de montar o meu próprio fundo e começar a fazer investimentos em startup. Mas já fui founder duas vezes, então já dormi embaixo da minha mesa em momentos de desespero e alegria muitas, muitas vezes. E depois fui um dos primeiros funcionários de uma companhia chamada Sand Grid, que é uma empresa de B2B SaaS. A gente entrou lá, eu entrei quando éramos dez pessoas, a gente em quatro anos cresceu o business para mais de 100 milhões de dólares em ARR. e, no ano passado, a empresa fez um IPO na New York Stock Exchange. Hoje, a companhia vale cerca de 1,2 bilhões de dólares. Eu não sei se... Pronto. E eu comecei depois uma carreira como investidor. Então, trabalhei num fundo chamado Funders Club e lá a gente investiu em... Foram cinco unicórnios em cinco anos. Algumas das empresas que a gente investiu foram Coinbase, o Slack, Instacart, Flexport. People, Aircall, talvez assim, falando de algumas de B2B SaaS. E na OneVC a gente investiu no PipeFi, que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer. A Rappi, talvez algum de vocês aqui já fez algum pedido por lá. Então, a ideia hoje do nosso bate-papo é, em primeiro lugar, entender como os fundos funcionam, o que a gente pensa, como a gente olha todas as oportunidades dentro do nosso mercado e como você consegue se organizar como founder para, de fato, fazer uma captação da sua rodada de uma forma muito eficiente, disciplinada e organizada. Já falei do background, então vou pular essa parte. Mas, basicamente, na OneVC nós investimos em imigrantes no Vale do Silício. Então, primeira e segunda geração de imigrantes que vêm de qualquer lugar do mundo, inclusive do Brasil. E, no Brasil, a gente tem uma tese superespecífica de investimento. Ou a gente faz aportes de capitais nas empresas que a gente chama de Jabuticaba on steroids. Então, a gente é investidor da maior rede de cartórios, sem ter um cartório próprio, marketplace de crédito consignado. Ou empresas como a Jim Paz e o Pipefai, que do dia 1 já querem ser... Eu não sei se é a minha jaqueta aqui que está encostando. Que já querem ser global. Muito do nosso trabalho, todas as companhias que a gente investiu hoje já captaram com fundos fora. Então, a nossa ideia é que cada dólar que a gente investe nas empresas acabam valendo 20 ao longo do life cycle da empresa. Então, a gente gosta de investir nas empresas muito cedo, ser o primeiro ou o segundo cheque nas companhias, para, de fato, tomar decisões com um alto grau de convicção. E, logo depois que a gente investir, apresentar vocês para 20, 30, 40 fundos de investimento ao mesmo tempo, para que os fundos compitam entre si e, de fato, você consiga otimizar a dinâmica do seu round. Seja na Bay Area ou seja aqui. Estou falando um pouco sobre venture capital, especificamente, e as dinâmicas do mercado hoje. O estado da indústria, especificamente nos Estados Unidos, no primeiro quarter foram mais de 1.600 startups que levantaram quase 30 bilhões de dólares. E um terço desse valor captado veio e foi para as empresas que são unicórnios hoje. E pode parecer bastante dinheiro, 30 bilhões de dólares, mas se você colocar isso dentro do mercado de capitais, a gente sempre usa essa metáfora, que, basicamente, assim, o mercado de capitais é do tamanho de um oceano, e a gente pensa em alternative assets, que é o que a gente faz, é do tamanho de um banheiro. Private equity é a banheira e venture capital é a pia. Então, assim, parece que é muito grande, mas, na verdade, o que a gente faz ainda dentro do mundo de financiamento e mercado de capitais ainda é muito pequeno. A gente tem uma tendência muito clara de várias empresas hoje que estão levantando mais capital, avaluations mais altos, mas menos deals acontecendo. Então, se você pensar assim, quais são as grandes conclusões hoje de como está o estado da indústria de venture capital globalmente, o tamanho dos deals tem subido, deal by deal, mas você, de fato, tem as companhias ficando cada vez mais privadas por mais tempo. E tem um motivo muito específico do porquê, hoje, você tem mais empresas levantando, desculpa, menos empresas levantando mais capital. Se você olhar hoje os retornos e os múltiplos de capital investido no passado, vamos supor que você, como investidor, tivesse comprado Amazon, Apple, Google, na época do IPO, e segurado esse investimento, hoje, os múltiplos sobre o capital investido que você estaria fazendo seriam mais de 100 vezes o seu capital investido, no mínimo, em qualquer um desses ativos aqui. Se você fizer isso hoje para recentes IPOs, então teve o IPO da Shopify, o IPO da Okta, ou até mesmo no caso do Facebook, do Twitter e do LinkedIn, muito difícil você conseguir fazer 10 vezes o seu capital investido em 5 anos. Então, quando você pensa a estrutura do mercado de capitais, quando ela está estruturada dessa forma, o que acontece é que você tem um, é quase como se fosse um trickle-down de todos os players institucionais que investiam em empresas públicas começam a investir nos mercados privados e as empresas demoram mais tempo para fazer IPOs. Airbnb é uma empresa hoje de 30 bilhões de dólares, a empresa é privada. O Uber vale 60 bilhões de dólares e continua sendo uma empresa privada. Isso altera como um todo a dinâmica do fundraising em todas as escalas. Talvez só no angel investment, que talvez não altere, mas em todos os outros casos alteram. Você tem o caso do SoftBank, por exemplo, é um fundo de 100 bilhões de dólares que faz cheques mínimos de 100 milhões de dólares. Então, as empresas estão ficando cada vez mais, por mais tempo, privadas, porque existe uma escala gigantesca de capital acima disso. E, em muitos casos, fundos de seed, como é o caso da OneVC, acabam dando saída para fundos maiores, ao invés de você esperar, por exemplo, fazer um IPO ou um M&A. Então, esse gráfico aqui, ele exemplifica muito bem isso. Você pode ver que a barra azul são os valores de dólares por ano investidos, e a barra amarela são os números de deals. Você tem o número de deals baixando, mas o tamanho das rodadas cada vez mais subindo. Então, você tem uma concentração maior em poucas empresas, com valuations mais altas, e as companhias ficando privadas muito mais tempo. Então, o único estágio no qual isso não é verdade, é em later stage VC. Então, a gente está falando de VCs que assinam cheques de, no mínimo, 25 milhões de dólares, porque as empresas ficam privadas por mais tempo. Então, essa linha cinza pequena que está aqui subindo, muito mais, muito pouquinho, porque também não tem tantos players que fazem esse tipo de investimento. Isso por quê? Porque o mercado de venture capital, especificamente, e como os retornos dentro do nosso asset class funcionam, são super binários. Se você olhar aqui, como funciona hoje um fundo de VC, ele é muito voltado na power law. Então, da mesma maneira que a grande maioria das startups fracassa e vai fracassar, a grande maioria dos fundos de venture capital também não dão certo, especialmente porque os resultados estão nessa power law. E o que é esse gráfico aqui? As barras azuis são os top 100 investimentos no ano em venture capital em comparação com o asset class inteiro. Então, se você investir nas top 100 empresas, você faz quase que o retorno do asset class como um todo. Ou seja, só 15% a 25% de todos os fundos de venture capital de fato performam muito bem. Se você comprasse um ETF para investir em todos os fundos de VC ao mesmo tempo, você perderia dinheiro. Seria um mau investimento. Quando a gente faz o breakdown só desses top 100 investimentos que retornaram o asset class como um todo, se você olhar os top 30%, os múltiplos de capital investido são muito altos. 137% ali em 95... Desculpa, 137 vezes, 15 vezes, 8 vezes. E conforme você vai subindo no top ali, 90%, 90%, esses números vão diminuindo. Ou seja, mesmo dentro dos 100 melhores investimentos, em um ano que retornam quase como que todo o asset class, você ainda tem uma ultraconcentração nos top 10 deals. E é muito simples, né? Abra o seu celular. Quantos aplicativos você usa hoje, todos os dias, várias vezes por dia? Provavelmente sete ou oito aplicativos. E é isso. Então, quando a gente está pensando em investir em uma companhia, a gente sempre pensa em investir em empresas que vão se tornar monopólios, que vão ser capazes de fazer parte da vida dos consumidores de uma forma, seja B2B ou B2C, de uma forma intrínseca. O real estate hoje, mais valioso do mundo, é a home screen do seu celular. Sabe quanto vale cada pixel da home screen do seu celular? Um bilhão e meio de dólares. Então, para vocês terem uma noção de o quão binários são os resultados em investimentos, em startup e em venture capital. Então, quando a gente pensa em investir em um founder, em um founder e uma founder, a ideia é que você esteja querendo, esteja em tranquilidade para ter um plano de dominação mundial. Esse é o tipo de gente que a gente gosta de fazer partnership. Mas esse é o grande ponto. Trazer retornos é difícil, a maior parte dos fundos não funcionam, e os retornos estão concentrados em pouquíssimas empresas, porque a maior parte dos fundos também falham. Então, vamos falar de levantar a capital exatamente. Como começar? Eu acho que, assim, é muito importante entender que da mesma maneira que você não entraria em um bar e você acha que você vai conhecer a sua esposa ou o seu marido ali em cinco minutos, você não vai fechar um investimento numa primeira reunião. ou você não vai fechar uma rodada inteira de investimento em uma semana. Existem casos muito excepcionais, mas a grande maioria não funciona dessa forma. O nosso business é um business de relacionamento e quanto mais cedo você conseguir conhecer os investidores e manter um relacionamento e manter um rapport com eles, melhor. Então, quando você entra em contato com o investidor, e isso vale para nós também. É importante vocês entenderem que qualquer fundo também tem que fazer a captação. Então, a gente está saindo agora de um sprint no qual, nos últimos cinco meses, eu falei com mais de 350 investidores, para ter 38 investidores que falaram sim para o nosso fundo. E eu não chegava fazendo o approach para os investidores e falando assim, poxa, vamos marcar um café, quero fazer uma reunião. Eu precisava entender primeiro se essa pessoa estava interessada em ouvir o que eu tinha a dizer. E depois entender se essa pessoa queria ver o meu deck, para depois entender se a gente ia marcar uma reunião. E o princípio da primeira reunião, muitas vezes, é só marcar uma segunda reunião. Então, da mesma maneira que você utiliza a metodologia Agile para construir e desenvolver os seus produtos, é importante você segmentar o seu funil quando você está conversando com investidores para fazer uma captação, e pegar todas as tarefas grandes e quebrar elas em tarefas pequenas. e mostrar momentum sem você ter vulnerabilidade. O que isso quer dizer? A Berkeley, que é uma das faculdades que fica lá no Vale, fala sobre você ter confiança sem ter arrogância. E eu acho que essa é a melhor atitude que a gente vê dos founders. No geral, uma das coisas que a gente olha muito para ver se a gente está interessado em investir ou não em um empreendedor, é se esse empreendedor tem uma capacidade muito boa de comunicação. Você tem que ser um ótimo comunicador para ser um bom líder. Porque você tem que ser capaz de vender a sua empresa e vender o seu produto. Você tem que ser capaz de ser um bom comunicador para poder contratar as melhores pessoas. E você tem que ser um bom comunicador para poder levantar dinheiro. Um dos aspectos mais importantes quando a gente analisa uma startup é entender a capacidade daquele empreendedor, daquela empreendedora, de levantar mais capital depois. Porque, além de brigas entre sócios, um dos outros principais motivos do porquê as startups falham é porque lá o dinheiro acaba. Então, a habilidade de você fazer fundraising é extremamente importante. Então, vamos pensar assim, bom, eu quero levantar capital, eu preciso levantar capital. É sempre importante você saber o momento certo de você iniciar esse processo. Não é assim, qualquer investidor serve para a minha empresa, eu estou pronto para falar com qualquer pessoa. Vamos fazer todas as reuniões possíveis e imaginárias com investidores. É um processo que exige preparação e disciplina. O Abraham Lincoln tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, se eu quiser cortar essa árvore, eu vou passar mais horas afiando o machado do que, de fato, cortando a árvore. Então, exige um processo de preparação e pesquisa muito maior para quando você estiver engajado com todos os seus investidores, que, nesse caso, eu consideraria eles leads dentro de um funil, você esteja preparado para mover todos esses leads dentro do funil. Então, é tentador você achar que você sempre tem que levantar capital ou que venture capital é uma coisa bonita e gloriosa e que só as melhores empresas levantam venture capital. Você tem que entender se VC, de fato, é a maneira de financiar a sua empresa que é certa. Porque os tipos de resultado e expectativas que investidores como nós esperamos são outcomes como esse que a gente estava falando agora. São outcomes raros e muito grandes. Então, se você não está ali swinging for the fences, entendeu? Indo all in e querendo, de fato, construir uma empresa que vai valer centenas de milhões de dólares ou, se não, bilhões de dólares, venture capital não é a maneira certa de você financiar a sua empresa. Talvez angel, sim, mas o que a gente faz já é um nível acima em termos de capital institucional. Então, não entre em fundraising mode. É importante você ser estratégico sobre quando você quer levantar e como você quer levantar. Para que você faça isso de uma posição de força. Para que você faça isso com a capacidade de ter opções. Porque a melhor situação que você pode estar como founder é, de fato, ter a opção de escolher com quem você quer fazer uma parceria. A gente está falando de um casamento sem divórcio. Não tem divórcio de cap table. Então, você ter o traction e o timing necessário para poder escolher quem são os parceiros ideais para a sua jornada é extremamente importante. Você tem que ter um fundraising, um timeline. É muito importante isso. Ou seja, como que é a melhor maneira de você, por exemplo, começar o fundraising? Você já fez o seu deck, você preparou a empresa para isso, conversou com os seus advogados e aí, sim, você entra em contato com todos os possíveis investidores ao mesmo tempo. E fala assim, fulano, fulano, eu vou iniciar o nosso processo de fundraising, estamos marcando todas as nossas primeiras reuniões nas próximas três semanas. Você tem disponibilidade para conversar com a gente nessa, nessa, nessa data? Caso você já tenha relacionamento com esse investidor. Se não tenha, é só explicar porque aquele investor tem que entender que você existe, em primeiro lugar. E depois entender o que você faz, como você faz, se isso aí afeta e entra dentro da tese de investimento daquele fundo. Então, assim, o primeiro cheque vai ser sempre o cheque mais difícil da sua rodada de investimento. Saiba disso. Mas assim que você faz esse flip, depois tudo começa a ficar mais fácil. Você já tem termos e condições, já tem alguém que está comprometido para a rodada. Então, esse é o primeiro momento que a gente vê que as rodadas fazem um flip. E é um motivo do porquê você criar um round com um momento importante, que é para você, de fato, ter uma competição muito grande entre os fundos. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma das nossas empresas que começou a receber vários inbound de fundos muito renomados do Vale do Silício. E a tentação do empreendedor é imediatamente falando nossa, o fundo Tau está falando comigo, o fundo Y está falando comigo, que legal. É uma super validação, é bom para o seu ego. E você tem que ter a disciplina de que se você não está fazendo fundraising, falar não para aquele investidor. É a melhor coisa. Porque você vai deixar aquele investidor, ele vai ter FOMO, ele vai querer conversar com você, você vai gerar medo. Então, é bem, eu acho que é muito importante você ter a cabeça no lugar e disciplina. Então, tem que estar organizado. Talvez a audiência aqui do Superlógico, eu não preciso estar falando isso, mas usar um CRM para o seu processo de fundraising é extremamente importante. Segmentar as listas dos seus investidores entre Tier 1, Tier 2, Tier 3. E, no geral, para um seed round que a gente está conversando ali de, poxa, 2 milhões de dólares, mais ou menos, são os rounds que a gente investe. eu diria que você tem que conversar com pelo menos 40 investidores entre anjos e fundos para, de fato, rodar um processo bem feito e disciplinado. No final do dia, fundraising é um numbers game e é muito importante você ter a total paz de espírito e tranquilidade com relação à rejeição. Se você tem fundos ou investidores falando não para o seu projeto, para o seu plano, mas não sofra. Tem que ter o approach budista de simplesmente desapegar disso tudo, move on e falar com o próximo. Por isso que você tem um funil organizado e limpo é tão importante. E pensar sempre em estágios. Então, bom, tudo bem, todo mundo que eu já tenho um relacionamento ou que sabe que eu existo, eu estou na primeira reunião, na segunda reunião com esse fundo. Esse cara aqui, eu já estou entrando em um partnership meeting. Com esse aqui, a gente está perto de poder fazer um term sheet. Então, você ter um funil balanceado é importante porque preferencialmente você vai chegar no term sheet no mesmo período de tempo com todos os fundos. Quando você vai preparar o seu deck, é super importante você poder oferecer KPIs do seu business. Eu acho que assim, não tem nenhuma startup hoje que compartilhando as métricas no estágio seed, você vai ter um problema de confidencialidade, competitividade. Eu acho que se você tem traction e as suas métricas são boas, você tem que pôr isso aí na frente do seu deck, no começo, de uma forma não cumulativa para mostrar growth de um jeito super explícito. E explicar exatamente qual o seu problema, qual a sua solução, por que agora, por que esse é o momento certo para a sua empresa. Antes do Google ser o Google, existiam nove search engines aqui. Quem é mais velho deve lembrar que deve ter feito buscas no Alta Vista, no Cadê. Então, antes do Facebook, a gente tinha o Orkut, a gente tinha o Friendster, o MySpace. Ou seja, por que agora é o momento certo para a sua empresa? Mesma coisa no YouTube, já existiam vários aplicativos para você chamar carros antes do Uber surgir. Explicar o tamanho do seu mercado no seu deck é muito importante e como você pensa sobre o seu mercado é mais importante ainda. Quando você está conversando com o investidor, você está sendo analisado e julgado em tudo, em todos os mínimos detalhes. Literalmente pequenas coisas como, por exemplo, qual é o nome do arquivo do seu deck. Às vezes, a gente está em junho e eu recebo um deck que está escrito abril. Por quê? Ou eu recebo um vídeo com um link de um vídeo não listado no YouTube. A primeira coisa que eu vou olhar antes de ver o vídeo é ver quantos views tem aquilo ali para saber com quantas pessoas você já deve ter falado mais ou menos tendo mostrado esse vídeo. ou seja, você chega no horário nas reuniões, como é que você vê investido, como você fala, tudo importa quando você está levantando capital porque a gente está falando de uma relação de alta confiança. Nós temos uma responsabilidade fiduciária como investidor e não existe divórcio de cap table. Então, quando a gente alinha com alguém, a gente está alinhando pelas próximas décadas. Enfim, o market size, é muito importante você fazer o market size bottoms up e não top down. acho que essa é uma diferença fundamental que a gente vê entre founders de baixa qualidade falam top down, founders de alta qualidade pensam bottoms up. Por quê? Qual a diferença? Top down, você pega um relatório do Gartner, um relatório do, eu não sei, uma versão do Gartner brasileiro, mas falando assim, o mercado CRM hoje no Brasil vale 20 bilhões de dólares. Não sei se está certo, estou só estimando aqui. E você põe isso como seu mercado. está errado, porque o seu mercado não são 20 bilhões de dólares, o seu mercado é o número dos seus clientes dentro do nicho que você serve, se você serve, se você for, por exemplo, um CRM para SMBs, versus o tamanho dos contratos que, vezes o tamanho dos contratos que você vende e o lifetime desse cliente. Não é uma conta matemática muito difícil de vocês fazerem. eu sou jornalista, não sou o melhor professor de matemática, mas é bem simples você entender e fazer o cálculo bottom-up do seu mercado, para de fato entender qual que é o pool de receita que a sua empresa tem para capturar dentro do nicho de clientes e do tamanho dos contratos que você serve. A gente vê muito isso, founders falando em top-down em vez de bottom-up. A parte do time, obviamente, é muito importante, mas mais do que isso é saber como os cofundadores se conheceram e há quanto tempo vocês trabalham juntos. Quantas vezes vocês já fizeram projetos juntos e tiveram que tomar várias decisões juntos. Eu gosto especialmente de gente que já teve que trabalhar muito tempo juntos, muitos anos juntos, já viajou muito juntos, porque tem que tomar muita decisão quando você viaja, você consegue testar se o relacionamento funciona ou não. A parte de competitividade, defensibilidade, às vezes a gente vê aquelas matrizes, que o logo da startup está sempre no topo e na direita. Você sempre vai estar no topo e na direita. Então, acho que tem maneiras muito mais inteligentes de você explicar por que a sua startup é melhor do que a competição hoje. E você ter uma noção clara das suas vulnerabilidades também é importante. A gente não espera que nenhum empreendedor chegue em uma reunião sabendo todas as respostas. Às vezes, você ouvir um eu não sei, mas deixa eu voltar com essa resposta para você, é muito melhor do que alguém que vem bullshitando uma série de respostas. Então, entender onde você está no seu round, o que você vai fazer com o capital, etc. Muitos desses materiais todos estão no meu medium, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas aí, falando um pouco sobre quais são as perguntas que você, como empreendedor, deve fazer para o investidor. Eu acho que isso também talvez tenha um pouco a ver da cultura de nós brasileiros, de não sermos muito assim, straight up, fazerem as perguntas certas. Mas eu acho que, você quer entender hoje como um fundo trabalha, você tem que perguntar também e entrevistar o investidor da mesma forma que ele vai estar entrevistando você. É mais do que natural isso. Os melhores founders sempre vão fazer diligência em nós antes da gente investir neles. Então, a primeira coisa é, você tem um target de ownership, de participação quando você investe nas empresas? Qual é o tamanho do seu cheque normalmente? Pronto, com essas duas informações você já tem uma noção de qual é o ballpark do valuation que esse investidor está disposto a te pagar. são duas perguntas muito simples, mas que elas te dão uma série de outputs e respostas muito poderosas. Depois você tem que entender como o processo daquele investidor especificamente funciona. Lembra, de novo, sempre pensando, funil de vendas de uma forma disciplinada, consistente, organizada. Como que essa pessoa toma decisões? Como que esse fundo toma decisões? Quais são os próximos passos? E faça com que esse investidor seja super específico explicando quais são os próximos passos dessa interação. porque é chato você fazer fundraise, pedir dinheiro para os outros, seja uma instituição ou um indivíduo, não é uma situação agradável e confortável, mas é sua responsabilidade qualificar aquele lead e entender onde ele está dentro do seu funil de fundraising. Esse ponto aqui sobre você testar se o investidor está sendo helpful, se ele está te ajudando bastante, serve só se você tiver um round muito competitivo. Vamos supor que você tem vários fundos ao mesmo tempo querendo ajudar você. A minha sugestão para qualquer investidor na sua empresa e a minha sugestão é que você peça favores para esses investidores e veja o quão rápido eles respondem e o quão rápido eles conseguem resolver qualquer tipo de problema que você está. É como se você fosse testar antes de, de fato, alinhar a longo prazo com aquele investidor. E se o investidor está fazendo follow up ou follow through rápido. Eu acho que assim, todo mundo dentro do nosso mercado tem um senso de urgência quando é necessário. Mas eu prometo para você que se você não está recebendo uma resposta, se esse investidor não está sendo responsivo com você, ele não está interessado. Então, é muito importante você chegar num sim ou num não de uma forma super rápida. E aquela história do N igual 40, ou seja, você falar com 40 fundos ao mesmo tempo é muito importante. Porque se você tiver essa disciplina de falar com 40 firmas ao mesmo tempo e ter um pitch consistente e não conseguir captar um centavo, eu sinto muito. Eu sei que a sua mãe te ama provavelmente, mas o problema está na sua empresa. Então, e é importante você ser capaz de voltar para o drawing board e falar, bom, o que está errado aqui? O que é que esses investidores não estão comprando? Porque apesar de a gente fazer capital de risco, a gente quer que os nossos investimentos tenham o mínimo de risco possível. Então, a sua empresa hoje, ela apresenta o quê? Um risco de cofundadores? É um risco de mercado? É um risco de produto? E entender isso claramente é muito importante. Porque a gente sempre vai falar não. Os VCs sempre querem optionality. Eu sempre dou o exemplo do anti-portfolio da Bessemer. É um fundo muito tradicional, um dos primeiros fundos de venture capital do mundo. Eles já fizeram mais de 100 IPOs. É um fundo que tem mais de 100 anos com dinheiro da família Rockefeller. Eles têm uma página lá dos deals que eles perderam e por que eles falaram não na época. É fascinante. Eu vou listar algumas das empresas que eles falaram não. Apple, Airbnb, eBay, FedEx, Compaq, o Dollar Shave Club que foi vendido a um bilhão de dólares para a Unilever. Então, assim, se esses caras erram e falam não, os VCs vão sempre querer a possibilidade de lá no futuro investir em sua empresa. Quando a gente dá um turn down em uma companhia, a gente sempre fala, bom, se as coisas alinharem no futuro, por favor, mantenha contato, as portas estão sempre abertas se isso mudar. E eu sinto que isso no Brasil é ainda mais acentuado porque o brasileiro tem muito problema em falar as coisas na cara. Então, se você não ouviu um não e você continua fazendo reuniões e não entende o que está acontecendo, qualifica esse investidor o mais rápido possível porque é muito importante você não perder tempo com pessoas que não estão interessadas em, de fato, alinhar com vocês. No geral, uma rodada de investimento não deve demorar mais do que dois a três meses do seu tempo. Estou falando isso de um seed round, mas se você fizer só isso e demorar mais tempo do que isso e você, de fato, conseguir falar com todas essas pessoas e fundos, existe alguma coisa que precisa ser readaptada e você tem que voltar para o drawing board. Vamos falar um pouco de valuation. Como que você negocia o seu valuation com a empresa? Eu diria que no estágio que a gente investe, então, em seed para venture capital, parte do valuation é arte, parte é ciência. E o que existe, basicamente, é você ter um preço para a sua empresa que clears o mercado. Então, é um preço que, quando você ouve, ele não é muito absurdo, mas, ao mesmo tempo, também, você não está ali se valorizando, valorizando a sua empresa que nem uma garrafa de Guaraná Dolly. Então, assim, é alguma coisa que está entre um caminho e outro que é aceitável quando você ouve esse preço. Então, não tenha medo, também, em comandar um preço para o seu valuation. E entender que, muitas vezes, não vale a pena você fazer esse fundraising jiu-jitsu. Ou seja, quando você pensa em alinhar com investidores, você tem que sempre lembrar e encontrar os melhores parceiros para a sua companhia. Não necessariamente quem vai te pagar o preço mais alto. Se você está na opção de escolher quem vai ser esse parceiro. Explicando um pouco sobre o nosso processo, para, enfim, já finalizar. O primeiro passo é qual o nosso processo de investimento. Você entra em contato com um dos sócios, nós somos sete sócios, um em Londres, três em São Paulo e três no Vale do Silício. E depois, se você tiver uma boa primeira reunião, provavelmente você vai ter uma segunda reunião com outro sócio. E aí, depois disso, a gente faz o submission aqui de um negócio que a gente chama de hunting license. Dentro da nossa firma, e cada firma tem um processo diferente, a gente tem uma série de checklists, então, para cada primeira reunião que eu tenho, eu tenho 18 perguntas na minha cabeça que eu estou pensando aqui que eu preciso responder. E se a gente sentir que uma boa parte dessas respostas é positiva perante aquilo que a gente está buscando, a gente vai e move essa primeira interação para uma segunda interação. Eu costumo perceber que, no geral, os melhores setups, ou a gente faz uma reunião em call muito rápido de 20 minutos, ou eu prefiro fazer uma reunião de duas horas. depois disso, obviamente, a gente faz um comitê de investimento e aí vão surgir uma série de pendências de diligência para a gente seguir em frente. A gente escreve um investment memo inteiro e depois, obviamente, se tudo alinhar, a gente assina um term sheet e faz uma oferta para o empreendedor. E aí você entra para o portfólio. Esse processo, como um todo, deve demorar, em média, para nós, eu diria, seis semanas, mais ou menos. A gente gosta de ser muito rápido, nós trabalhamos, no geral, no mercado super competitivo, no qual deals acontecem em semanas e dias. Então, eu sei que no Brasil você tem um pouco mais de tempo para a tomada de decisão e as coisas são um pouquinho mais lentas, mas a gente é bem focado nesse sentido. Para se mover rápido, respeitar o seu tempo e ser super seletivo. O nosso funil converte a 0,6% de todos os CEOs que a gente conversa. Então, a gente tem um fundo para investir em 30 empresas em três anos. Então, conversar com mais ou menos cerca de 4.300 e poucas CEOs, ou seja, são 3,9 CEOs por dia para fazer esses 25 a 30 investimentos. Então, a gente investe em 0,6% das pessoas que a gente fala. E, no geral, os fundos são organizados dessa forma. Então, é importante também vocês entenderem essas métricas. Porque a gente tem isso sempre falando, enfim, em alinhamento de interesses a longo prazo. Então, é um relacionamento que não é só o investimento, mas tem todo o value add depois que você recebe esse cheque. Então, eu estou mais do que à disposição. Eu vou estar aqui agora pelas próximas horas para conhecer, eu não venho amanhã, mas para conhecer founders, pessoas que tiverem perguntas ou dúvidas. Esse aqui é meu WhatsApp, está aqui o meu e-mail. E se você estiver fazendo uma empresa transformadora e buscando, de fato, parceiros a longo prazo, vai ser um prazer saber um pouco mais sobre a sua startup, o que você está fazendo. E espero que a apresentação tenha sido útil para, de fato, se você fizer um partnership conosco, com qualquer outra pessoa, você, de fato, tenha, pelo menos, algumas dicas mais táticas sobre como se aproximar de investidores. E boa sorte a todos. Obrigado. Obrigado.